Mercado de trabalho saturado, crise econômica ou o sonho do sucesso profissional aliado à independência. Esses são alguns dos motivos pelos quais jovens se tornam empreendedores. Um exemplo é Sinara, que é jornalista, mas faz do comércio de acessórios o seu próprio negócio. Há anos ela trabalha com a venda desses itens, alguns que ela mesmo fabrica. Queria uma coisa exclusiva mesmo e já fazia alguns, brincava com os meus acessórios mesmo, sabe, reciclando e montando. Aí tive a ideia de abrir um negócio próprio, investir nessa área. Eu tenho meu negócio, é um e-commerce que hoje em dia na internet é o que faz mais sucesso e tal, mas eu me vejo como uma investidora na área, assim, do e-commerce, que é da internet, e as bijus eu faço porque eu amo, amo de paixão, esse é um trabalho que eu adoro. A plataforma digital é um dos instrumentos escolhidos por Sinara para impulsionar seu negócio. Eu vendo para todo o Brasil na plataforma online e tenho os meus clientes aqui também, que elas olham na internet e vêm até minha casa, que eu chamo de ateliê, que é onde eu trabalho, onde eu faço as peças e aqui elas escolhem mesmo e eu também produzo as peças para elas, entendeu? Do jeito que elas gostam, elas escolhem, ou pingente, enfim. A Isabela tem como empreendimento uma empresa de fotografia. Para ela, a iniciativa que mescla o aprendizado adquirido na graduação em jornalismo e a busca pela estabilidade financeira. Eu cursei comunicação social na UFSJ e tem duas matérias bem específicas, que são linguagem fotográfica e fotojornalismo. Comumente ao curso, eu fui convidada para participar de um site de entretenimento na região que abrangia justamente essa parte fotográfica e coluna social, né, dava ênfase a isso na cidade. Então, a partir daí, eu senti a necessidade de expandir para um lado mais profissional da fotografia. Para tornar o sonho de ter o próprio negócio em realidade, Isabela defende que é preciso ousadia, mas sem tirar os pés do chão. Acho que para realizar sonhos, hoje em dia, não tem tempo certo, né? Na verdade, a gente tem que ter uma disposição e sabedoria de saber investir naquilo que realmente nos faz bem e que a gente faça com amor para que dê certo. O economista Luísio Barros explica que para iniciar o empreendimento e vê-lo prosperar, é preciso disciplina. Ele tem que trabalhar muito, e isso significa disciplina. E trabalhar com disciplina, né? Não é sair atirando para todos os lados, mas ter claramente seu foco, conhecer o que é uma vida de um negócio, né? Que ele para se manter, ele cumpre certas exigências, tem que ser cumpridas, não é mesmo? Quais são elas? Bom, quem quer se formalizar, tem uma exigência que é muito penosa para o brasileiro, que é o peso do setor público, né? Vamos dizer, os impostos, o emaranhado de leis, da nossa legislação. Além disso, há outro ponto essencial para os empreendedores, organizar o negócio e saber separar vida pessoal de vida profissional. Pequenos empreendedores, eles não separam o caixa, eles têm que separar o investimento dele do negócio com o investimento com a vida pessoal dele, né? Não misturar, fazer contabilidade separada, registro separado do dinheiro, né? Porque ele começa a enfiar a mão no bolso e paga com o dinheiro do bolso, ele já não sabe o que ele está ganhando. O que acontece com isso? Ele não sabe o que ele está ganhando, ele está misturando suas finanças pessoais com as finanças do seu empreendimento e é bom que ele separe essas coisas para saber o que está valendo a pena ou o que está retirando a mais. Enfim, isso é muito importante.